Vivendo em Brasília, por ser uma cidade jovem, às vezes a gente pode ter uma falsa noção de superficialidade em torno da cidade, por ser uma cidade muito jovem, aparentemente sem raízes, mas vendo o projeto Memórias Oleiras, como o Zeca falou, aqui a gente está tendo um conhecimento dos ancestrais, das pessoas que criaram os tijolos, que fabricaram a cidade, que construíram a cidade onde a gente vive hoje. Falar da formação de São Sebastião, tem que falar também um pouco da antiga papuda e como vivemos para aqui. Nós viemos para cá em 76, eu e meu pai, mais três irmãos, minha mãe grávida do meu quarto irmão, saindo do Goiás, da fazenda das Pedras, meu pai em busca do sonho, de uma vida melhor. Tem uma frase que o Nicolás Bé escreveu, que é a seguinte, JK construiu Brasília e os candangos ficaram olhando. E fazendo uma paráfrase, JK construiu Brasília e os oleiros ficaram olhando. Fazer essa busca, esse resgate é importantíssimo para explicitar a verdade e mostrar nossos antepassados tão próximos. E até nem isso, mas como tudo resultou e a conjuntura foi se alternando, foi mudando e construiu o que a gente tem hoje. Eu não tenho ideia do que, se não fossem as fotos, se não for esse resgate que a gente está fazendo agora, da mesma forma que eu não tenho ideia como foi, sei lá, daqui a 50 anos atrás, o futuro, daqui a 50 anos os meus filhos, meus netos, sei lá, não vão ter ideia do que está acontecendo. Vou pegar o gancho aqui do Zeca, que falou do Nicolás Bé, ele também tem uma frase interessante que ele fala, nós goianos do quadradinho, eles goianos de fora do quadradinho. Ou seja, aqui só tem goiano, aqui é uma terra de goiano. Então os primeiros pioneiros, na verdade, da construção de Brasília, são os que já moravam aqui antes. A cidade de Palmaquina, que já existia antes da construção de Brasília, o distrito de Braslândia, que também já existia antes da construção de Brasília. Então aqui é uma terra de goianos e de mineiros, e os goianos e mineiros são aparentados, todos estão caminhando aqui em busca do ouro. Fugindo do aluguel e vindo para São Sebastião, justamente para poder ter uma vida melhor, a gente encontra uma cidade apartada, uma cidade guetizada, em relação a um plano piloto, que era onde se concentravam as grandes melhorias, e principalmente para nós, que somos artistas, poetas, escritores, a gente vai encontrar uma dificuldade muito grande de mostrar a nossa arte. Isso faz com que a gente crie aqui um grupo de pessoas voltadas para a arte e cultura, que vai criar um movimento cultural, que cria uma espécie de vitrine própria, um espaço próprio, onde a gente vai colocar a nossa arte, fazer os nossos poemas. E nós criamos então um projeto de sarau, que tem uma palavra que poucas pessoas conheciam. Esse sarau, então, começa com 30 pessoas, vamos fazer esse sarau numa pizzaria no centro da cidade, e nós chegamos a reunir 300, 400 pessoas para ouvir poesia. Esse processo de arte e cultura é que vai desembocar, depois, com a chegada do Adivai no grupo, na ideia do resgate da memória da cidade, porque com o adensamento as pessoas vão esquecendo quem eram os oleiros, quem eram os precursores, quem são os pioneiros que fundaram e que criaram essa cidade. A questão do projeto Memórias Oleiras, até eu que estou dentro do processo, eu fico muito surpreso. Então, eu imagino pessoas que, assim como eu também, ficam bastante surpresas, porque, por exemplo, eu cheguei aqui com oito anos de idade, meu pai, ele fazia reuniões políticas, eu acompanhava ele, ele ajudou a mudar a feira, que era no Edizio Calipro, para o Galpão, onde ela é hoje. E, assim, fui vivendo isso com meu pai, trabalhando, meu pai era amigo do Adivai, conheceu o Adivai, então, eu conheci através do meu pai, depois, ele, como o Paulo Dagomé falou, ele chegou no nosso grupo, no Movimento Cultural, e ele realmente era um sonho dele, é poder guardar isso, ter memória, e a gente fazendo, e, tipo, eu agora, executando o projeto, e ver que a escola que eu estudei, o quanto ela foi importante no passado, não só para São Sebastião, mas para Brasília, né, é encontrar pessoas que, antes eu via pela rua e hoje eu vejo exatamente diferente o quanto ela foi importante para a cidade, e o projeto vai levar isso para outras pessoas também, né, eles vão dar mais valor a essas pessoas, esses pioneiros da cidade. Então, esse projeto, acho que enriquece muito a visão do que é Brasília, do que é esse quadradinho aqui, esse Distrito Federal que a gente conhece, e eu acho que é o tipo de coisa que deveria ser ensinado aos mais jovens, né, para as pessoas enriquecerem um pouco essa visão e ter um contexto um pouco mais amplo e mais profundo do que é isso aqui, né, que não é só uma cidade de 50 anos, ela foi construída, ela já existia antes de ser taxada, antes de ser nomeada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto